criar postos de trabalho. A Universidade da Beira Interior é a única instituição portuguesa a integrar um projeto especial revolucionário, ou neste caso espacial mesmo revolucionário, e até já há negociações com a Airbus para a construção de um modelo à escala real. Um investimento de 5 milhões de euros financiado pela União Europeia. The Jetsons foi uma série animada de televisão que introduziu no imaginário das pessoas o que seria o futuro da humanidade. Carros voadores, cidades suspensas e trabalho automatizado. Tudo o que dá para se imaginar do futuro agora pode ser realidade num projeto inovador em que participam 12 instituições de investigação, entre elas a Universidade da Beira Interior. Este sistema funciona com um dirigível-mãe, que vai funcionar na alta estratosfera e que portanto vai se deslocar sempre à mesma altitude sobre os centros populacionais e depois tem um dirigível mais pequenino, que é um dirigível vai e vem, que vai, digamos, deslocar a carga e as pessoas desde os centros populacionais até esse dirigível principal. É um sistema revolucionário de transporte amigo do ambiente, pois baseia-se no mesmo princípio de funcionamento dos balões, cheios de hélio ou hidrogênio e é alimentado por painéis fotovoltaicos. A instituição líder é a Universidade Moderna em Itália. Por exemplo, eu vi Lisboa. A Lisboa pode ir perto do show do Oceano. É possível chegar a uma área de um atento. Diversos investigadores internacionais reuniram-se na Universidade da Beira Interior para debater este projeto revolucionário no valor de 5 milhões de euros, financiado pela União Europeia e que irá decorrer nos próximos três anos. Está a ser muito interessante mesmo. Estamos a desenvolver um conceito de transporte totalmente inovador e é muito gratificante e interessante participar num projeto assim. Um projeto que lembra os filmes da célebre saga Guerra das Estrelas com cidades flutuantes na estratosfera. A Universidade da Beira Interior a marcar pontos, já que é a única academia portuguesa a integrar este projeto. E até já há negociações com a Airbus para a construção de um modelo à escala real. Já podemos libertar, digamos... Já sabe, hoje...